Música 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 o que eu não sei de vocês? isso há muitos pontos de vermelha. ou seja, eu tenho que dar um pouco de vermelha então eu tenho que dar uma paixinha ou seja, eu tenho que dar um pão de vermelho, makeup, eyeshadow, lente, aro, afina, ou seja, eu tenho que dar uma forma de vermelha ou seja, eu tenho que dar uma foto com o foto de vermelha mas não existe o 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